Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, o seu canal de aviação militar. A gente tem acompanhado aqui no canal que a Suécia que fabrica os caças Gripen da Força Aérea Brasileira, assim como a Finlândia estão bem perto de ingressar na OTAN. E uma das barreiras tem sido a Turquia que se mostrava relutante em permitir a entrada desses países e como a gente viu aqui, todos os membros devem concordar para que possa ser efetivada a entrada de outros membros na aliança. Mas nesta terça-feira os três países assinaram um acordo que elimina um grande obstáculo que impedia as duas nações escandinavas de ingressar na aliança. O presidente turco se reuniu com o presidente da Finlândia e com a primeira ministra da Suécia. E nesse encontro foi assinado um acordo que deve encerrar as discussões e colocar em breve os dois países na OTAN. O bloqueio inicial dado pela Turquia se deu pelo apoio da Suécia e da Finlândia às organizações curdas que a Turquia há muito considera uma ameaça. Mas as três nações concordaram que, em troca da adesão à OTAN, Suécia e Finlândia, a partir de agora, considerarão o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão como terroristas. E não mais apoiarão o Partido Político Curdo YPG, além de outros termos que também entraram nesse acordo. Agora isso abre caminho para uma votação de toda a aliança, mas a princípio não há mais contrariedades por nenhum dos membros e nem mesmo dos Estados Unidos, que na verdade até vem apoiando essa adesão. A Rússia vem se mostrando contrária a isso e até tem feito algumas ameaças. E após o anúncio desse acordo, o vice-presidente do Comitê de Relações Exteriores da Rússia, Andrei Klimov, afirmou que, abre aspas, a Rússia é uma potência tão poderosa, em um sentido estratégico global, que esta decisão não importa. A velocidade com que a Finlândia e a Suécia estão se tornando alvos deve preocupá-los, fecha aspas. Então, mais uma ameaça vinda da Rússia que sempre se mostra contrária a essa adesão. Esse acordo diplomático deve influenciar também no mercado de jatos de combate. A gente viu aqui no canal que a Turquia foi expulsa do programa F-35 por conta da aquisição de sistemas antiaéreos S-400, de origem russa. E depois dessa saída, os turcos vêm solicitando a aquisição de novos caças F-16 da versão V-Block 72 dos Estados Unidos. E os norte-americanos vêm prolongando até mesmo essa venda, com os turcos recentemente ameaçando comprar caças Eurofighter Typhoon, caso os Estados Unidos não autorizem logo a venda desses F-16V. E isso também deve representar uma mudança significativa para a Suécia, que desde antes da Segunda Guerra Mundial tem mantido uma posição mais neutra, até desenvolvendo uma indústria aeronáutica própria, com jatos como o Gripen. E essa entrada na aliança certamente vai abrir mercado para fabricantes Saab e pode significar vendas do Gripen a países da OTAN. Então era isso pessoal, a gente segue de olho e quaisquer novidades, a gente sempre divulga para vocês aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente, se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Aguias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA